Marulau, marulai, marulai Marulau, marulai, marulai Sexta-feira eu vou beber até esquecer como é que eu vim Vou beber até esquecer como é que eu vim parar aqui Se ela vem eu vou fuder até ela não conseguir Vou fuder até ela não conseguir esquecer Tô com money na minha mãe Ela quer sentar com o pai Não gostei do tipo mãe Sexta-feira eu vou beber até esquecer como é que eu vim parar aqui Se ela vem eu vou fuder até ela não conseguir Sexta-feira eu vou beber até que esquecer como é que eu vim parar aqui Sexta-feira eu vou beber até que esquecer como é que eu vim parar aqui Deixa eu falar pra você Ouvi teus sons mas é tudo plágio Yeah, yeah, o preto cara e elegante Yeah, yeah, vendedor de sonhos ambulante Yeah, yeah, transformando tudo em diamante Fala tu youtube é o teu boi Evan, Evan, Evan Maurini comigo Elio Cruz Dessa vez vamos reagir pra Lennon Hip Hop Harry produção de Papatino Oh mano Sim, sim Sempre queijo Sim Manda Focas Ray Harry Muito obrigado por tudo Já somos quase 500 mil inscritos Ihhh They sound fun Yeah Sim! Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Caralho, vocês são muito bravos, mano. O que é isso? Isso é... É, tá bom, tá bom. Tem vários, seto. Caralho! Entra na frente que eu já trocelo! Hip hop rar, hein! Álbum vindo, hein! Uh! Cruzada! Mais um drill! Será que vai lançar vários drills nesse álbum, mano? Vamos ser! Caralho! Ei! Nunca para! Let's go! deem que omja deem que morre Mano, o Ja e o Billy quebrando tudo no vídeo eles são bravo Mano, e o Pamatinho fazendo o drill, tá ligado? Mano, vamos lá e você não pensa com frequência? Mano, tá legal álbum vindo álbum 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 Rap, Hop, Rari yeah yeah 87 Mano, eu gostei muito da estética do clipe, tá ligado, mano? Ficou muito foda. Caralho, steak do carro. E a música, mano. Drillzada, brava, tá ligado, mano? Ele andando assim na frente do carro, pau, maluco. De mão, pau, maluco. O Ian e o Big quebrando no... Drifting. Drifting. Uh! As meninas lá também representaram os... Mano lá, ei, bravo. Uh! L7, mano. L7. Eu já tô ansioso pra ouvir esse álbum, mano. L7 é bravo, L7 é... Mano, é um dos parceiros de correria que a gente tem, mano. E eu tô ansioso pra ouvir esse álbum. E, mano, esse som ficou muito foda, mano. Primeiro single do álbum. Já começou, mano. É começada a temporada de caça, mano. Temporada de caça, mano. É começada a temporada de caça, mano. Go get. Artista, Lennon, música, hip-hop, Harry, letra, voz, Lennon, beat, produção musical, papatinho, captação, choque, papatões, mixmaster, 2F, flow, trilha, intro, Rodrigo, Demarci. Produção, Saga, Filmes, direção, Shei Rocha, direção de fotografia, Tradu. Primeiro assistente, Alexandre Maia, assistente de câmera, Pingo Faria, segundo assistente, JP do Prado. Produção, Adriano, Store, edição e cor, Tradu. Produção, The Catering, Pedro Poo, apoio, hamburgueria, o burguês. Agradecimento, Leticia, Nemeck, Yang, Diogo Barros, Lucas Leiroz, Wow Billy, Wow Yang, Costa Fé, Aoxy, Let's Go, Dani Sess, Viana Beca, Leo Doquique, Pescadinha, Mateus Luiz, Vitor Andrade, Felipe Moos, Manozo, 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 Maravilhoso. Ei, sem mais demora, deixe o convite, acho que é Van Gaal, vamos só no PD novas, mas não deixa o MWF aqui. Meninas que é a bitch, não houve? Eu sou o açougueiro que deixo sem briga que eu sou dono do futuro. É blusa Renner, rola de cria Aquela fene, é bear my hand É blusa Renner, rola de cria